Olá, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda da Cidade está começando. Gente, eu gosto muito de começar semanas aqui com notícias bem positivas. E eu quero dizer para você que está sentado aí no seu sofá que eu vou começar com essa notícia positiva para Linhares, Soretama, Rio Bananal. Produção, sejam todos bem-vindos. Eu estou ao vivo aí no Facebook? Ah, já estou. Eu quero agradecer a todos das nossas redes sociais, Facebook, quem acompanha o Instagram e o nosso canal do YouTube também. Vai para lá, se inscreva no canal. Gente, eu quero começar falando sobre vagas de emprego. Quem não quer uma vaga de emprego, não é não? Produção, não é isso aí? Quem não quer uma vaga de emprego hoje? Hoje de manhã eu conversei com uma pessoa que me disse o seguinte, José, eu estou atrás de emprego. Então, para quem é dessa galera brasileiro da gema, que gosta de trabalhar, não fica aí só no seu sofazinho esperando a coisa acontecer. Eu vou mostrar para vocês uma série de vagas. Tem vagas disponíveis aqui no mercado linharense. E eu vou dizer que o número ultrapassa 70. Se já tivermos aí, eu quero colocar no ar, no cine. Tem gente que vai no cine toda semana, todo dia quase. Tem gente lá, olha, será que tem vaga aí? Como é que é? E se utiliza das redes sociais também para saber quais são as vagas disponíveis. Antes de mostrar, deixa eu lembrar um detalhe importante. É necessário ter qualificação. Às vezes o grande problema, o grande problema é a qualificação, a falta da qualificação. E aí os empregos acabam indo para as mãos de pessoas que nem moram aqui, que são de outros estados. Com todo o respeito, a gente vai respeitar, não é? Essa coisa da disputa pela vaga. Agora, você que está aqui na cidade de Linhares e quer entrar nessa disputa, num tete a tete, o melhor a se fazer é se qualificar. Eu já posso mostrar? Já tenho aí? Olha aí, olha o monte de vaga. Vaga, analista de marketing, auxiliar de cozinha. Tem um monte aí me assistindo agora. Caseiro, costureira de máquina industrial, costureiro de reparos de roupas de festa, garçom, eletricista, instrutora de inglês, mecânico de automóveis, técnico de enfermagem, técnico de enfermagem do trabalho, técnico em nutrição, trabalhador na cultura hortaliças, vendedor interno, vendedor externo. E aí o negócio é o seguinte, veja uma dessas vagas que se encaixa com você. Você já está até qualificado. Corre lá no cine. Ó, eu quero essa vaga X. Essa vaga pode ficar muito bem colocada se ela estiver nas minhas mãos. É isso aí. Pode voltar aqui para mim, que é assim que eu quero começar o programa. Sempre com notícias positivas. E daqui a pouco, nós vamos atacar um problema que acontece muito na linha verde. Esse negócio de esgoto a céu aberto é um problema duplo. E eu vou explicar por quê. É assim que nós começamos, queridos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Falando a respeito da linha verde, eu acho que é um dos maiores cartões postais aqui do nosso município de Linhares. Mas olha só como é que estava na última sexta-feira. Tem imagem aí? Mostra um vídeo que chegou para mim. Linha verde na última sexta-feira estava desse jeito. Credo, que coisa mal cheirosa. Que coisa terrível de se mostrar na televisão. O morador foi lá e fez questão de filmar e mandar para a gente. E isso na última sexta-feira, viu gente? Vamos registrar. Última sexta-feira. Estava vazando esse esgoto. Nós temos até uma explicação técnica para vazar esse esgoto todo, não é? É que quando há o entupimento das manilhas, a situação é essa. A situação é exatamente essa. É uma questão de infraestrutura, não é? É necessário dar uma geral nessa infraestrutura aí dessa região. Mas o grande detalhe é o seguinte, o morador já não suporta mais. Ele diz que isso se repete muito. Está se repetindo demais. Bem, aí o fato foi trazido aqui para o programa Ronda da Cidade. Agora vou mostrar o depois, segunda-feira. Como é que está a linha verde? Será que esse problema persiste? Não. A resposta está dada. Uma vez o problema tendo sido relatado para a prefeitura do município de Linhares, rapidamente olha só o que aconteceu. Mas diante dessa imagem aí, eu quero alertar os moradores. Tem morador que contribui e muito para que esse esgoto fique vazando da forma que nós estamos mostrando aí. O que causa entupimento nessa rede é exatamente o que chega na rede capaz de provocá-lo. Exemplo, já tiraram vários sacos plásticos com um monte de lixo dentro. O cara colocou lixo dentro do plástico e jogou na rede. Olha que coisa absurda. Como é que a gente não vai querer que haja um entupimento para provocar um problemão desse tamanho? Então, gente, cabe também ao morador. O morador também precisa cuidar da nossa linha verde. Porque olha só como é que é bonito. Tirando essa lama aí, tirando essa coisa mal cheirosa. Olha só como é que é bonito. É um dos maiores cartões postais que nós temos aqui. Precisamos preservar. Pode voltar aqui para mim que na última semana, aliás, no sábado que passou, a Polícia Militar, juntamente com técnicos da Secretaria de Obras, realizaram uma operação. Operação para combater alguns estabelecimentos comerciais que, uma vez abertos, provocavam muito barulho. Eram bares que o Alvará era para bar e, de repente, o cara já estava transformando o bar numa casa de shows. Aí não pode. De jeito nenhum. Não pode. E dois acabaram sendo interditados. Eu tenho essas informações. Põe no ar. A cidade de Linhares realizou operação policial solicitada através de ação da Prefeitura Municipal contra estabelecimentos comerciais em situação irregular. Na prática, são estabelecimentos que funcionam na parte da noite e atuam até com sonorização e o comércio de alimentícios. Tudo aconteceu na madrugada de sábado, como confirmou o comandante da Polícia Militar local, neste vídeo gravado às duas da madrugada. São exatamente duas e cinco da manhã do dia 10 de junho de 2018. Estou aqui para dizer aos senhores que acabamos de encerrar mais uma operação. Operação esta integrada com a Prefeitura, juntamente com o pessoal da fiscalização, onde dois bares foram interditados na cidade. Tiveram suas atividades interditadas. Por descumprir normas municipais, por solicitação do Ministério Público e também de moradores locais. Estamos aqui para poder atender da melhor forma toda a comunidade linharense. A equipe que saiu às ruas foi composta por 14 militares e integrantes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos do município. Como alvos, dois estabelecimentos foram visitados e logo um cartaz de interdição foi afixado. Foram diversas as irregularidades encontradas. Dá para perceber que os estabelecimentos tinham cadeiras e mesas dentro do local e fora dele, no meio de calçadas, o que é considerado irregular. Entre outras irregularidades encontradas, está a reclamação de moradores sobre perturbação do sossego alheio. De acordo com a Prefeitura, os alvarás de funcionamentos eram de bares, mas os estabelecimentos funcionavam como casas de shows, o que requer outro tipo de licença para atuar. Onde foram constatadas as irregularidades, os estabelecimentos foram interditados, até que regularizem. Essa não foi uma ação isolada. Significa que outras devem acontecer na cidade. Olha, eu não sei se chegou, mas a Prefeitura Municipal ficou de mandar, inclusive, uma nota a respeito desse fechamento de alguns bares aqui da região, porque é uma reclamação antiga. Coloca de novo imagem lá para mim. Coloca de novo imagem. Foram dois os bares fechados, porque ou o cara é bar ou é casa de show. Isso é claro, clássico pensar assim. Seu alvará é para quê? É para bar. Aí o camarada vai lá e transforma em casa de show. Não pode. Vira casa da mãe Joana. Eu sei que todas as pessoas precisam do seu emprego, precisam do ganha-pão. Agora, existe uma coisa chamada legalidade. E o comandante, o comandante que foi para o fronte, ele comandou essa operação toda aí, junto com a Secretaria de Obras. Não está errado quando a Prefeitura sai para o campo para ver como é que está a situação do seu comércio. Então, agora, o necessário é regularizar-se para que o problema não fique ainda. E vire uma questão de segurança pública também. Além de tudo, é o que pode acontecer. Pode voltar aqui para mim? Daqui a pouco de volta tem outras informações. Gente, ainda hoje, eu converso com uma pessoa que tem altíssimo conhecimento, juiz, ex-tenente, agora tenente da reserva, aliás, não remunerada. Já atuou em diversas comarcas. E eu vou bater um papo aqui sobre segurança e educação. Será possível linkar as duas coisas? Segurança e educação? Olha, eu vejo que sim. Eu já falei sobre isso aqui no programa. Daqui a pouco nós vamos falar com o Dr. Pinheiro, que já participa, já está conosco aqui nos estúdios do nosso programa. E a gente vai abordar segurança com educação. Extraindo conhecimento dele para a gente aprender um pouquinho. Entre outras informações, eu volto já já. Vamos girar. Vamos para a vitória, capital do Estado. Obrigado, eu quero agradecer a todos vocês que estão aí ou no Facebook, ou no nosso YouTube, ou estão no canal 20 da Grande Vitória, para toda a Grande Vitória e região. Obrigadão. Aí vocês sabem que o que está pipocando mesmo é o caso da Milena Gotardi. Essa médica que foi assassinada brutalmente. E nós tivemos aqui que dá informações de mais um crime muito brutal no Estado do Espírito Santo. O negócio é o seguinte, a acusação já está esperando por júri popular. Então o caso não ficou estagnado de jeito nenhum. O mais importante é compreender que ele teve os trâmites burocráticos legais cumpridos e segue na esfera judicial. E eu quero saber desse detalhe, porque a acusação já está aguardando júri popular. Nossa reportagem na Grande Vitória. O advogado da família da médica, Renan Salles, explicou quais os próximos passos após o envio das alegações finais da acusação. A gente apresenta hoje as alegações finais. E nessas alegações a gente indica os indícios de autoria e materialidade que autorizam que os seis acusados sejam pronunciados e, portanto, levados à júri popular. Após isso, as defesas serão intimadas para que também, no prazo de cinco dias, possam apresentar as suas alegações finais e pletear o que entende de direito. E depois disso, o juiz se pronunciará. Ou seja, ele decidirá se encaminha os seis acusados à júri popular ou não encaminha absorvendo-os sumariamente. A acusação acredita que, caso os réus sejam pronunciados, o júri popular deve acontecer ainda este ano. A gente acredita que não há outro destino senão a decisão de pronúncia, tendo em vista a quantidade de elementos que autorizam essa medida. Ou seja, o conjunto probatório é fato nesse sentido. Após isso, a gente espera que os seis acusados sejam julgados pelo Tribunal Popular do Júri ainda este ano. As audiências de instrução do assassinato da médica Milena Gotardi aconteceram em janeiro. Dezessete testemunhas de acusação foram ouvidas na primeira fase. Na segunda fase, 14 testemunhas de defesa foram interrogadas. A médica Milena Gotardi foi morta com um tiro no rosto no dia 14 de setembro de 2017. Os acusados são Hilário Frasson, ex-marido da médica, e Espiridião Frasson, pai de Hilário, suspeitos de serem mandantes do crime. Hermenegildo Palauro Filho e Valsir da Silva são apontados como intermediários. Jonatas Alves Vieira é o assassino confesso da médica. E Bruno Broeto teria emprestado a moto usada por Jonatas no dia do crime. Essa foi uma das maiores brutalidades cometidas aqui no Estado do Espírito Santo. E olha que tem muita gente de fora do Estado que me acompanha aqui nas redes sociais, Facebook, YouTube, e eles também acompanham com olhos de lince essas notícias. Notícias que deixam a todos estar recidos. O ex-marido manda matar, o sogro participa disso. Fazem uma corrente, envolvem seis pessoas num caso desse. Tem que ter punição exemplar. Eu vou continuar com notícias aí da Grande Vitória, porque a polícia fez uma incursão no Morro do Macaco. O que está acontecendo lá, hein? Dizem que tem tiroteio direto. E não é só isso, não. A ação do tráfico de drogas. A polícia precisa agir, sim. Põe no ar. A mesa do auditório da chefatura da Polícia Civil ficou lotada com material apreendido. Drogas e armamento pesado. A ação conjunta das Polícias Civil e Militar prendeu Vitor Ricardo Imídio Jacinto, de 24 anos, apontado como chefe do tráfico de drogas em Nova Almeida, na Serra. Ele estava escondido no Morro do Macaco, aqui na capital. Nós recebemos, através do nosso serviço de investigação e inteligência, a localização exata onde ele estava. Solicitamos o apoio ao 1º Batalhão, que costuma operar naquela região, o patrulha e conhece bem a área. E, em conjunto, fomos dar cumprimento a esse mandado de prisão temporária pela investigação do tráfico e preventiva pelo homicídio. Jean Vitor Almeida Bezerra, de 18 anos, também foi detido. Ele era o gerente do tráfico na região. Uma função que, segundo a polícia, aponta organização na estrutura das quadrilhas no Estado. Eles são devidamente estruturados, com lideranças, com funções pré-determinadas. Isso tudo está sendo objeto de investigação maior. Hoje nós logramos êxito em cumprir esse mandado de prisão e capturar esse outro indivíduo. E há outros suspeitos, outros que estão sendo investigados. Durante a ação no Morro do Macaco, a polícia foi recebida a tiros pelos bandidos. No primeiro momento, nós pudemos fazer o revígio em virtude de uma consequência drástica que poderia ocorrer. Depois, nós tomamos todas as providências de ocupação do terreno, fizemos a infiltração pelos locais próximos a essas duas residências e conseguimos lograr isso. Um fuzil norte-americano foi apreendido. O armamento estava escondido dentro de um colchão. É uma apreensão de armas que, provavelmente, elas vêm pelo contrabando da região sul do país, Paraguai, Bolívia, entendeu? Venezuela e outros locais, outros mercados. Além do fuzil norte-americano de uso restrito das forças armadas e da polícia, o poderio de fogo dessa organização é tão grande que essas duas espingardas aqui utilizam essa munição que é capaz de atravessar o motor de um veículo. O superintendente da polícia especializada destacou a importância do trabalho conjunto feito entre as polícias civil e militar. Nós entendemos que se não houver isso, nós não vamos conseguir vencer. A verdade é que, com a integração, nós compartilhamos informações, compartilhamos ações. Enfim, somos juntos. As setas estão alinhadas. E só quem ganha com isso é toda a sociedade e a polícia também como um todo e a segurança pública. Muito bem. Morro do Macaco e não é só Morro do Macaco, não, hein? Chegou aqui a informação que tem outros morros aí na Grande Vitória, que a situação está feia. O tráfico de drogas está imperando, sim. Senhores pais que têm seus filhos, tomem o máximo de cuidado para você não ter problemas. Quem mora aí nessas localidades vive essa expectativa ruim. Até onde o tráfico de drogas vai influenciar dentro da minha casa. O negócio lá é esse. É por isso que a polícia tem agido e agido com mão pesada. Tem que agir com mão pesada, sim. Parabéns ao trabalho da polícia militar. Por falar nisso, eu vou continuar falando de segurança, mas eu vou entrevistar daqui a pouco um ex-juiz. Mas, tenente da reserva, não remunerado, eu preciso dizer, atuou na segurança e gosta muito da área de educação. Então, ele linca segurança com educação. Eu já disse aqui uma vez, não sei se a produção se lembra, eu já disse aqui que combater essa insegurança, combater o crime, também passa pela educação. E eu quero compreender um pouco do que passa pela cabeça do doutor Pinheiro. Vai estar comigo aqui nos estúdios. Daqui a pouco, ele conversa comigo sobre segurança e educação. Ronda volta já. Gente, eu quero apresentar essa pessoa ilustre para vocês. Doutor Pinheiro. Quem é doutor Pinheiro? Ex-magistrado, ex-juiz. Eu posso chamá-lo assim hoje, ex-juiz, porque ele deixou essa patente. E é tenente da reserva, e eu quero dizer, não remunerada. E é uma atuante nessa área de segurança, gosta da área de educação. Vamos extrair o máximo de conhecimento dele, então. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo ao programa Ronda da Cidade. Tudo bem. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui. E agradecendo essa oportunidade de poder vir aqui e colocar as nossas ideias para o povo, para os nossos telespectadores da Rede Sim. Eu falei para o doutor Pinheiro o seguinte, eu gosto de interagir com quem é da área de segurança. Sabe por quê? Porque isso nos ajuda a compreendê-la. Aí, o senhor militou em várias comarcas, né? Sim, várias comarcas. Coporanga, Barra de São Francisco, Ibirassu, Vitória, Serra, Cariacica, Viana. Várias. Várias. Fora daqui também? Por fim, lá em Itaguaçu, né? Itaguaçu. Fora do Estado também o senhor atuou? Não, fora do Estado eu atuei como promotor de justiça. Promotor de justiça. Promotor de justiça no Estado de Minas Gerais, foi o primeiro concurso que eu fiz. E depois eu fiz outro concurso, né? Para o Ministério Público do Rio de Janeiro, onde atuei, né? Também, lá por volta de seis anos. Eu digo que eu tenho 53 anos de serviço. Eita! Será que sabe alguma coisa? Sendo 46 de serviço público, começando com a Academia de Polícia Militar, né? Fiz o CFO. Então, a partir de lá, nós começamos a estudar a questão da criminalidade. Por isso que eu digo, você havia anunciado, né? A questão do relacionamento entre segurança e educação. Eu gosto de fazer isso. É, aí eu me lembro que quando a gente ia para a escola e aprendia, o crime era exceção. Hoje as crianças estão indo para a escola e não estão aprendendo. Nós sabemos que nesses congressos, nessas pesquisas internacionais, o Brasil está nos últimos lugares, né? Aquele PISA, né? O programa que faz avaliação dos países, né? O último foi em 2015. Em 73 países, o Brasil ficou em 63º lugar. Na questão da escolarização, né? Exatamente. E os jovens brasileiros, nesses congressos, nessas pesquisas internacionais, são considerados analfabetos funcionais. Então, gastamos uma fortuna com a educação para formarmos quem? Analfabetos funcionais. Então, por isso, quer dizer, tem reflexo na segurança? Sem dúvida que tem reflexo na segurança. Então, deixa eu fazer logo esse link. Qual é o problema que o senhor destaca, analisando o estado do Espírito Santo? Analisando o estado. Eu acabei de mostrar aí um monte de matéria que fala de crime e coisa e tal. Qual o problema da segurança hoje? Por que a gente não consegue resolver isso? O problema da segurança é um problema extremamente complexo, que passa, primeiro, por reorganizar a família. Porque é da família que nasce a educação. Não existe... o estado não dá educação a ninguém. Essa é a questão. As pessoas pensam, ah, meu filho vai para a escola para receber educação. Não. O nome da secretaria nem devia ser secretaria de educação. Deveria ser secretaria de instrução. Na Itália, o ministério que cuida dessa parte chama-se Ministério da Instrução. Por quê? Porque o estado não dá educação. Essa tônica de que, oh, a gente fala em educação, teoricamente, sabemos que em educação, quem dá é a família. Para resolver o problema da criminalidade, vamos começar com a educação da família. Vamos devolver aos pais a responsabilidade e o poder de educar as suas famílias. Vamos reestruturar as famílias. Porque é a família, é a célula mater de uma pátria. O senhor acha que o sistema, a forma, o funcionamento desse sistema está tirando dos pais essa obrigação? Sem dúvida. Isso é a propósito. E é a propósito. Nós sabemos que, por exemplo, eu gostaria imensamente de pegar o meu neto, que vai nascer, se Deus quiser. Parabéns. Até que fim. Parabéns. Até que fim, né? O menino lá resolveu. Então, eu pegar o meu neto e dar instrução a ele em casa. Dar a educação, que é aquela obediência, a responsabilidade, o bom trato, o bom comportamento, a respeitar os mais velhos. Isso aí é educação. E dar instrução, ensinar para ele as línguas, as matemáticas, as ciências. E ele ir para a escola simplesmente para fazer uma prova. Alguns países do mundo fazem isso. Os pais que querem fazer isso, fazem isso. E no Brasil isso é proibido. Se fizer, o pai pode ir para a cadeia. Por quê? Porque o governo quer exigir que todas as crianças sejam na escola. Agora, a escola hoje em dia é um ambiente perigoso. Sabemos de crianças. Já não é seguro, né? Não é seguro. Não é seguro. Bullying, né? É agressões. Agressões. E até mesmo, venda de droga. E até mesmo os conteúdos altamente nocivos à moral, à honra, à dignidade. Não é? E crianças aprendendo coisas sobre sexualidade, sobre homossexualidade. Né? Algumas atitudes aí. Essas cartilhas dessa ideologia de gênero. Isso é uma coisa altamente destrutiva. Eu não tenho nada a ver. Qualquer um faça do seu sexo o que quiser. Mas eu não gostaria que meu neto fosse para a escola e lá ele fosse obrigado. O seu neto não tem obrigação de aprender aquilo ali. Não, não. Ele vai ser o que ele quiser. Se ele quiser ser homossexual, é o problema dele. Ou se minha neta quiser ser o problema dela. Agora, na escola, ser obrigada a decidir por cinco anos se quer ser gay ou não, pelo amor de Deus, isso é uma coisa agressiva. Isso é criminoso. Isso é que tem que acabar no Brasil. Doutor, eu preciso interrompê-lo para a gente colocar pontos nisso aí, que é muito importante falar disso. É extremamente fundamental. Às vezes as pessoas não têm nem coragem de falar disso. Mas é uma responsabilidade. E eu preciso aproveitar o tempo aqui para pedir para o senhor linkar segurança com educação, que eu acho que o senhor já deu uma deixa de educação aí nessa história. Sem dúvida. Eu queria que o senhor linkasse, então, segurança e educação. A criança não aprende a respeitar os mais velhos. Essa criança que o que recebe dos pais é aquele modelo agressivo de que ela é que pode, ela é que tem tudo. Essa criança vai para a rua e tudo é dela. Ela vai lá, ela pega as coisas, quer dizer, furta. Ela te agride, ela não te respeita, porque ela não aprendeu, ela não teve educação, não foi educada para respeitar as pessoas. E esse desrespeito, quando o adulto se transforma naquela tendência criminógena que se transforma em atos verdadeiramente criminosos. Aí vem uma lei extremamente benéfica, questões orçamentárias e questões ideológicas fizeram com que nos últimos 30 anos, ou mais até, desde 1973, tivemos a famosa lei Fleury, né, que quem é primário e de bons antecedentes não vai para a cadeia. Pode responder o processo todo e liberdade até a última instância, até chegar no Supremo. Essa é uma grande discussão hoje, inclusive. Essa discussão que está se repetindo de forma indevida, né, repete essa discussão, vai, julga de novo, de forma absolutamente indevida. Nosso sistema está completamente enganado, enganoso, né, um sistema que não dá ao cidadão aquela garantia, aquela segurança, porque quando a justiça fala, né, será que ela vai falar amanhã outra coisa diferente, diversa, então, enfim, essa estrutura judiciária que vivemos, né, traz essa confusão toda ao povo, que o povo, cada dia mais, está inseguro com relação ao que a justiça vai fazer. Então, vemos que a lei vem se evoluindo, a evolução legal, criminal, ela vem sempre a beneficiar, né, e depois de 1973, tivemos em 1984, uma reforma da parte geral do Código Penal, que foi altamente benéfica. Acharam que o Brasil era Suíça, aí fizeram a lei para a Suíça. Lei do engano, né? Ou acharam que o Brasil era Nova Iorque, aí fizeram a lei para Nova Iorque, mais engano ainda. Mais engano ainda. Por quê? Porque aí fizeram penas alternativas. Hoje em dia, pequenos, pequenos delitos que devem ser punidos com rigor, porque é do pequeno que se vai ao grande, ninguém comete o primeiro crime, o máximo, não. É um desenvolvimento, aquela potencialidade criminógena vai se desenvolvendo com o passar dos tempos, com a prática de pequenos delitos, e vai até chegar ao máximo. Quando a mulher é assassinada pelo marido, não foi a primeira agressão que ela sofreu, nunca. Começa com um empurrão, depois com um xingamento, depois vai com um tapa, depois vai com uma surra de cinto, e a coisa vai evoluindo, e ele vai, o criminoso, vai se sentindo cada vez mais poderoso, porque não há repressão. Aí um dia ele mata. Eu tenho visto isso, fiquei muitas vezes nas criminais onde trabalhei, Cariacica, Serra, enfim. A gente vê que a história daquele homicídio, daquela mulher pelo marido, não é, foi o primeiro dia. O primeiro dia, o primeiro ato que ele praticou, foi ele e matou? Não. Não, ele fez vários, vários atos, desde o mais simples. Preciso te fazer uma pergunta para a gente fechar, que a produção já está gritando aqui no meu ponto. Ó, tem que terminar, o papo está bom aí, mas tem que terminar. Inclusive, eu espero recebê-lo aqui em outras oportunidades, porque eu vou te contar um negócio. Tem muito conteúdo para falar. Não foi à toa que eu abandonei a carreira de juiz para colocar meu nome para deputado federal. Muito bem. Porque eu acho que a gente tem que sair do comodismo e entrarmos na luta, botar a cara a tapa. É isso que eu gostaria que o senhor falasse para a gente fechar essa entrevista importante. O senhor teria alguma proposta que já seja aquela visão de inserção política como arte de bem servir? Sim. Para tentar mudar esse conceito, que é muito brasileiro, que está tudo errado. Primeira coisa, exigir dos pais a responsabilidade pela educação dos seus filhos. Pai tem que educar filho. Só acha que hoje esse está sendo um problema grave. Grave isso. O pai tem que ser chamado, os pais, chamada a responsabilidade para educar seus filhos. Para o filho ir para a escola, dando bom dia, professora, bom dia, respeitando, baixando a cabeça, dizendo sim, dizendo não. Começa por aí. E disciplina na escola para que ele aprenda, para que ele tenha uma perspectiva de vida social. E aí ele vai ser uma pessoa sociável. Aí eu já estou eliminando uma série de problemas de comportamento social, já estou eliminando uma série de crimes. E, claro, leis severas, acabar com essas saidinhas de final de semana, acabar com esse... Olha, o conceito de reincidência é uma coisa absurda. O camarada comete crime a vida inteira. E é sempre, é sempre primário. Primário. Aquele cidadão que fez 17 atos libidinosos lá dentro de ônibus em São Paulo, 17 vezes, mas ele fez 17 vezes, mas pela lei ele é primário. Então, são esses conceitos que tem que mudar. Tem que mudar. A lei tem que mudar. Não é só, primário não é só aquele que já foi condenado com trânsito julgado, não. Primário tem que ser aquele, o fato natural. Cometer um, quando cometer o outro fato, não pode ser considerado mais primário. Muito bem. Então, é mais ou menos essas questões. É mais ou menos por aí. Olha, eu teria outras perguntas para fazer para o senhor, mas, infelizmente, estão me dando um sinal aqui que eu tenho que ir, que nós vamos para o rádio também. Muito obrigado. A gente vai conversar lá no rádio até com mais tempo. Mas eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado. Foi esclarecedora a sua visita nesse contexto da segurança. O que está faltando? O que está faltando para a gente ter mais segurança e para atacar os problemas? Muito obrigado por ter vindo ao rádio. Muito obrigado. Agradeço a rede, a você também. Estou sempre à disposição. Obrigado. A gente vai para o rádio para continuar essa conversa aqui. Você pode nos acompanhar no rádio. Rádio Sim, Rádio Cultura e a Rádio 87.9, que é a Musical FM. O Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos amanhã. Eu estarei aqui esperando por você. Até amanhã. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.